Hummm, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava a parca na ca Mas caixa lá! É sempre neleve-pe, neleve-perque-ne-que Ele merele nele-ke, neleve-pe-perque-ne-que Mesquichele Istipi nilivi-pi, nilivi-perque-niki Ili mirili niliki, nilivi-pi-perque-niki Mesquichele O sombo na lovo-po, na lovo-porque-noco O lo moro lo no loco, na lovo-po-porque-noco Musco-cholo O sombo na lovo-po, na lovo-porque-noco O lo moro lo no loco, na lovo-po-porque-noco Musco-cholo Muito bem! Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Gira, mini, gira, mini Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha